Hoje a igreja faz memória de Santo Eduardo Poppe, que nasceu na Bélgica no dia 18 de dezembro de 1890, em uma modesta família de trabalhadores. Sua educação religiosa começou no seio da própria família, muito cristã, e chegou a estudar no Colégio dos Irmãos da Caridade. Foi durante o serviço militar que Eduardo percebeu sua vocação religiosa. Em 1915, foi ordenado sacerdote e logo foi nomeado vigário da paróquia de Santa Colete, iniciando seu ministério entre a população mais pobre, difundindo a devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Preocupado em preparar as crianças para a primeira comunhão, formou um grupo de jovens catequistas para dar ênfase à devoção eucarística e escreveu o Manual do Catequista Eucarístico. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi convocado para servir junto à Cruz Vermelha como enfermeiro. Padre Eduardo convivia desde a infância com uma doença congênita no coração e, por este motivo, foi obrigado a viver numa poltrona ainda muito jovem. Neste período que ele escreveu sua extensa e notável Bibliografia Catequética, com ênfase na Eucaristia. Aos 34 anos de idade, Padre Eduardo Pope morreu repentinamente. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1999 e nomeado Pedagogo da Eucaristia. Celebramos hoje Santa Alice, que nasceu perto de Bruxelas no início do século XIII e demonstrou desde pequeno uma inteligência perspicaz e um espírito decidido. Aos sete anos de idade, foi admitida na Abadia Beneditina de Cambré, na Bélgica, onde surpreendeu a todos por sua espiritualidade e ardente piedade. Apesar da pouca idade, se entregou à oração e à meditação e começou a viver o milagre de uma vida santificada. Entretanto, contraiu também precocemente a temida e inexorável lepra, doença que se espalhava pelo medo devido ao perigo do contágio. Ninguém ousava se aproximar de um leproso e Alice, que por estar num mosteiro já vivia fora do mundo, ficou rigorosamente isolada do resto da comunidade e passou a viver enclausurada num sótão. Foi a grande provação que Deus pediu a Alice e a qual ela respondeu com amor, aceitação e humildade. Suas dores foram sempre consoladas e aliviadas por sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ela amou com adoração muito antes que sua devoção fosse adotada e propagada pela igreja. Padeceu durante anos, perdeu a visão e seus membros escamavam sob a ação da terrível doença. Mas Alice fez de seus sofrimentos uma oferta a Deus, pelo bem dos outros e pela conversão dos pecadores. Em 1249, recebeu a unção dos enfermos e viveu mais um ano em agonia, até morrer em 11 de junho de 1250. Nesse dia 10 de junho, também celebramos São Landerico, 28º bispo de Paris, que dedicou sua vida à ajuda dos pobres no território francês. Vendeu os objetos sagrados para matar a fome dos vulneráveis e construiu também um hospital ao lado da catedral para prestar assistência aos indigentes. Santos faleceu por volta do ano de 667. Está aí um pouco da história dos santos e santas de hoje.